Olha só o que que tá escrito. Parece que não tem nada a ver, né? Mas na verdade, se você pegar essas palavras e cortá-las na metade, que é o que a gente consegue ver ali debaixo, a impressão que dá é que tá escrito Nintendo. Mas quando você tira, tá escrito qualquer outra coisa menos Nintendo. Obviamente, não é o original. Voltei, tripulação. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu tô afim de falar sobre cartuchos falsos. Talvez vocês tenham assistido o meu vídeo de ontem, mas eu recebi um cartucho falso do Mercado Livre e queria dar um update aqui pra vocês e ensinar vocês a identificar cartucho falso de Game Boy Advance, de Game Boy Color, de Game Boy DMG e de Super Nintendo. Eu tenho três cartuchos aqui que tem que checar. Dois deles eu não tenho certeza ainda se são originais ou não, vou descobrir aqui com vocês. E esse, como a gente descobriu no vídeo de ontem, não é. Eu vou abrir ele aqui de novo, só pra gente poder analisar um pouquinho e comparar com o original e a gente vai fazer isso com todos. Eu guardo parte da minha coleção que tá mais bem conservada aqui dentro. Todos dentro de pequenas embalagens, assim. Então aqui eu tenho o Metroid que tá com a embalagem perfeita, já vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. E eu tenho também o Super Metroid. Esses dois eu comprei recentemente, quero fazer dump deles, que é basicamente fazer um backup do jogo, uma cópia digital do jogo, de forma oficial, pra poder jogar nos meus consoles portáteis. Por exemplo, no X18S. Eu vou viajar no fim do ano e eu não quero levar o meu cartucho original, vai estragar, é praia, tudo isso. Então eu vou fazer uma cópia dele, vou colocar ele aqui dentro. E aí eu posso jogar ele legalmente, sem baixar de nenhum site, nem nada assim. Só que eu quero saber se eles são originais. Eu paguei caro nesses dois cartuchos, são itens de colecionador. Eu acho que a saga Metroid tá lá e crescer cada vez mais. Inclusive tem até um pedido aqui pra vocês. Galera, primeiro se é só o primeiro ou décimo vez aqui e você não tá inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. Se liga só esse gráfico. Eu tenho gráfico muito bom, mano, porque a maioria de vocês já tá inscrito. Então se você é um dos poucos aí que não tá inscrito, se inscreve aí. Qual foi? Você tá ligado que a maioria dos canais falam que só 10% tá inscrito, tá ligado? Aqui é outro nível. E o último pedido é, tem uma caixa postal que passa toda hora aqui no canal? Se você tiver cartucho velho que tá aí mofando, você vai jogar fora, manda pra caixa postal. Eu quero colocar todos eles. Eu já comprei capinha pra esse, tô esperando chegar. Já tenho várias capinhas de Game Boy, eu já tenho várias capinhas de Game Boy Advance. Eu tô querendo aumentar a coleção, fazer backup de todos eles. E com esse backup digital, eu posso fazer testes nos consoles portáteis aqui do canal. Durante as lives, você pode falar, ah, testa aquele jogo lá que eu mandei, aí eu vou lá e testo, que tal. Então, se tiver alguma coisa mofando aí, tem a caixa postal. Se você entrar no canal, tá ali na aba sobre também, tem mais informações. Bom, sem mais delongas, eu só quero pegar aqui uma outra fita que eu acredito que seja original. Esse daqui é o meu Super Mario World de infância. Tem até um adesivinho que minha mãe colou pra, tipo, eu não perder nas casas de amigo, coisa assim, quando a gente levava. E eu tenho aqui uns originais do Harry Potter. Eu tenho uns originais de outros também, mas o do Harry Potter dá menos medo de abrir. Aqui eu tenho um cartucho de Pokémon Yellow, que dá pra gente usar também. Bom, vamos começar pelo que eu tenho certeza, que é fake. Ontem, como vocês viram no vídeo, recebi esse daqui e logo nos primeiros instantes eu já percebi algumas toalhinhas. Paguei 250 reais nesse cartucho, um pouquinho mais, talvez, 260, por aí. Primeira coisa, não tem dois numerozinhos gravados aqui em cima, o que normalmente tem. Em raros casos, não tem. Mas, cara, já é uma bandeira vermelha. Outra coisa, esse pontinho, eu nunca tinha visto ele em outros jogos. O jeito que eles cortam, não é como se sobrasse uma pontinha e ficasse pra fora. É sempre um corte perfeito, todo ao redor da embalagem. Então, eu tenho aqui dois originais. Olha só, esse daqui é um original. Tá vendo que tem um número aqui, ó, 41, 83. Isso daqui, normalmente, tem. E, apesar de parecer uma coisa fácil de falsificar, por algum motivo, a maioria dos falsificados nunca tem. Eu nunca vi um falsificado com, pra falar a verdade. Mas, eu já vi o original 100, pra ser sincero. Então, eu acho que, talvez, não seja uma regra absoluta. Vamos abrir. Aí, o cara me mandou uma foto, que ali dentro, dava pra ler Nintendo, mais ou menos. Só que, quando você tira, não tá escrito Nintendo lá dentro. Tá escrito outra coisa, que parece Nintendo. Ontem mesmo, eu comentei que a bateria disso aqui nunca acabou. Acabou de acabar a bateria. Deixa eu pôr ele pra carregar aqui, rapidinho. Pra abrir aqui, só deslizar a parte da frente pra baixo. E a gente separa aqui a parte da frente. Como vocês podem ver, não tá escrito Nintendo. Estar escrito Nintendo não é ainda uma confirmação. Mas, não estar escrito Nintendo é uma confirmação. Então, olha só o que que tá escrito. Parece que não tem nada a ver, né? Mas, na verdade, se você pegar essas palavras e cortá-las na metade, que é o que a gente consegue ver ali de baixo, a impressão que dá é que tá escrito, olha só, é que tá escrito Nintendo. Essa é a impressão que dá. Os caras são muito malandro, mas, quando você tira, tá escrito qualquer outra coisa a menos Nintendo. Obviamente, não é o original. Uma original seria... Assim. Vou deslizar aqui pra baixo. Eles têm diferentes modelos de originais, com diferentes composições. Mas, dá pra ver a diferença. Obviamente, já está escrito no Nintendo. E não é só isso também. A gente tem que observar algumas outras coisas. Normalmente, é muito difícil, porque... É muito difícil falar exatamente o que você tem que checar. Porque os falsificadores ficam cada vez mais criativos. Então, a minha recomendação é que você, quando compre algum jogo, já conheça algumas dessas coisas que eu tô te mostrando, mas também pesquisa no Google pelo nome do jogo, GBA, Fake vs Real. E põe nas imagens. E ali dentro, talvez, você encontre algumas opções de comparações ou de fóruns que alguém postou e perguntou e algum usuário deu alguma informação importante. Não tem como eu passar agora pra vocês uma informação que vai funcionar pra sempre. Mas, esse daqui é um cartucho original. Tá confirmado. Eu vou fechar ele aqui. Até a maneira que ele fecha, na hora de fechar, é melhor. O parafuso desliza muito melhor ali dentro. Esse daqui, o parafuso, ele, mano, se embaraça todo. Como se não fosse pra cá. Ele não fosse feito pra isso. Vou devolver meu cartucho original. Não gosto de pôr a mão neles, por isso que eu mantenho ele sempre aqui em plastiquinho, alguma coisa assim. E já identificamos aqui um Fake. Vamos ver os outros. Vamos ver os outros. Esse daqui, eu fiz um unboxing recentemente. E eu ainda não tinha as ferramentas necessárias pra abrir. Porque, apesar de eu ter esse kit de ferramentas aqui, que é muito bom, que eu acabei de mostrar pra vocês, ele não tem essa chavinha do Game Boy. Que é uma chavinha um pouco diferente. Bom, eu vou fazer um pouco diferente agora. Como essa... Olha só essa etiqueta. Olha a qualidade dessa etiqueta. Se ela for real, e ela parece ser real, porque tem aqueles dois numerozinhos gravados aqui. Mas ela tá muito nova ao mesmo tempo. É muito suspeito isso, de tão perfeita que ela tá. Eu vou colocar ele aqui. Essa chavinha aqui, não tinha ali no meu kit. Eu tive que comprar ela separada. Mesma coisa ali que do outro. Vamos arrastar aqui e vamos abrir. Um, dois, três e é a hora da verdade. Hum... Me parece sim a original. Os capacitores parecem ser dos anos 90. A bateria sim, é uma bateria antiga. Tá tudo incrivelmente novo. Mas olha, tá escrito Nintendo até nas plaquinhas de PCB. Lindo, 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 lindo. Do DMG, tudo certinho. Aparentemente, perfeito. Acabei de olhar aqui no Google como eu recomendei. Eu escrevi DMG, porque esse daqui não era pro Game Boy Color. Ele era um jogo pro Game Boy Preto e Branco. Esse grandão aqui, que eu fiz uma versão totalmente transparente dele. E pela foto que eu encontrei aqui no Google, é exatamente igual. E os comentários aqui embaixo falam que nada mostra ali que é pirata. Aparentemente, é perfeitamente original. Os dois cartuchos que estão aqui nessa imagem. Muito, muito feliz com a compra. Consegui um cartucho muito bem comprado. conservado. E num preço bom até. Porque eu só compro cartuchos, eu só compro o jogo quando eu encontro ele, mais barato do que o mercado. Entendeu? Mas não é porque, às vezes, eu quero um jogo específico. Tem muitos jogos específicos que eu quero. Mas eu tenho que entrar no eBay e ver que ele tá mais barato que nos Estados Unidos e outros países. Pra eu falar, tá, então tá valendo a pena comprar esse agora. E eu paguei, acho que 350 reais, nesse cartucho do Metroid 2. Mint Condition. Mint é tipo perfeita. Porque, olha só, tá perfeito. E ali dentro também, todas as conexões, tá lindo. Maravilhoso. Super achado. Tô muito feliz. Vamos abrir agora, então, o... Essa fita aqui de Super Nintendo. Ela já não tá tão mint. Ela já tem aqui, olha só, um machucadinho aqui no canto. Mas o label tá completo. Dá pra ver a imagem, dá pra ler tudo que tá escrito. Tem arranhadinhos aqui e ali, mas, é, tudo bem. Aqui atrás também, tá bem deteriorado, deteriorado, mas aqui não importa tanto. O mais importante é aqui na frente. Ó, um detalhe que já mostra que pode ser real é, tá vendo essa sujeira que tá lá dentro do parafuso? Essa sujeira aqui tem cara de anos 90. Tem cara que alguém já usou várias vezes, ficou ali na estante, já enferrujou um pouco o parafuso naturalmente ali dentro, então o parafuso enferrujou e a parte do plástico ali também enferrujou com a mesma coloração. Então, tudo isso indica que provavelmente é original. Mas isso só tem uma maneira da gente descobrir. Vamos abrir. Parece ser original, sim. Olha só, galera. Eu tô vendo que tá meio engordurada, sei lá o que que é isso. Eu posso pegar um álcool isopropílico e dar uma limpadinha aqui nela pra evitar até que ela queime ou que aconteça alguma coisa com ela ou ela, na verdade, comece a enferrujar com o tempo. Então, provavelmente, eu vou dar uma limpada nela com uma escovinha e álcool isopropílico pra tirar essa parte mais escura que tá aqui. Mas, no outro lado, tá absolutamente perfeito aqui. Tá muito bonito, parece que tem tudo de original, tá escrito Nintendo direitinho. Tem os capacitores antigos que normalmente não são mais usados hoje em dia ou falando, eles não são usados dessa maneira. Bem, bem, bom. A bateria, talvez... Não sei se é a original, parece ser uma bateria de relógio, mas talvez seja a bateria original também. Lembrando, dá uma checada como eu falei e pergunta ali no Google. Então, pronto. Aproveitando que ela tá aberta, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a placa aqui em cima. Eu tenho aqui um paninho antistática. Vou colocar ela virada aqui assim. Vou usar esse paninho pra limpar em seguida. Tá vendo que tá bem escuro? Esse daqui, ele pode enferrujar em breve. Ainda bem que eu abri. Eu tenho aqui álcool isopropílico. Não vende em qualquer lugar, tá? Mas você encontra aí na internet. E eu recomendo que você jogue um pouquinho numa escova de dente. Você use só pra isso, só pra limpar a placa. Eu tenho aqui também esse paninho antistática que eu não sei exatamente onde meu pai arranjou, mas foi ele que me deu esses paninhos aí. Ele comprou vários. Vamos dar uma bela de uma esfregada. Não tem nem comparação. Vamos devolver ele agora pro cartucho dele. Ele vem aqui assim. Se encaixa primeiro aqui a parte de cima e depois aqui a parte de baixo. Vamos colocar os dois parafusos. Só falta eu esperar agora chegar aqui uma embalagem pra eu guardar ele com mais segurança pra não arranhar. E em breve eu devo fazer também um vídeo ensinando a fazer backup do jogo digital aqui de dentro. Porque aí sim eu vou conseguir conferir se o arquivo tá certinho, se ele tá funcionando 100% e vou poder nunca mais tirar ele da embalagem. Assim que eu tiver uma cópia digital, sempre que eu quiser jogar em algum console portátil feito esse, eu posso só baixar da minha nuvem e usar ali diretamente o arquivo que eu mesmo extraí. Tô feliz que esses dois aqui são originais. Ainda bem, eu tinha um pouquinho de medo deles não serem como esse daqui não é que eu vou devolver hoje. Eu aproveitei pra gravar esse vídeo aqui porque como eu tava com esse fake aqui, eu não tenho muitos cartuchos fake, eles seriam ótimos pra mostrar aqui pra vocês. Tomara que nenhum de vocês caia em nenhum desses truques aí do Mercado Livre. Eu falei com o vendedor pra ser sincero, eu achei que ele tivesse, talvez soubesse o que tinha vendido, mas ele mandou uma mensagem de áudio e pareceu a legítima a mensagem dele. Eu acho que ele realmente não sabia que tava me vendendo algo pirata. Vou ter que dar um pulo lá no correio e devolver isso pra ele. O bom de comprar no Mercado Livre é que tem essa proteção do vendedor, né? Às vezes a gente compra no OLX e a gente só vai descobrir depois que é fake e aí nunca mais. Galera, muito obrigado. É assim que vocês identificam se um cartucho é fake ou não e também quando verificar se tiver alguma coisa errada ali com ele, sujeira, alguma coisa assim que vocês limpam ele também. Graças aos membros do canal eu faço vídeos aqui todo dia sobre retro gaming e às vezes são coisas maiores, grandes lançamentos e às vezes são coisas pequenas assim de rotina retro gamer. Então se você curte esse tipo de conteúdo lembra de se inscrever, deixar o like, compartilhar, comentar aqui embaixo. Quem sabe virar um membro, o nome dos membros aparece no final de todos os vídeos. E tem também uma promoção pra ganhar um Q90, um console portátil da Polkiri. Se você quiser participar só entre lá no meu site victoriemini.com ou .com.br que deve ter uma contagem regressiva na primeira página. Se não tiver mais ali talvez tenha acabado, mas só depende da sua criatividade. Quem mandar o melhor meme ganha um console portátil agora no fim do ano. Galera, muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoriemini aqui e em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no estante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti